Vem, vem brincar e lica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e lica Lica, rica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Um, dois, rica e lica As aventuras de Lilica, a coala